Com pozinhos de perlimpimpim, a história vai começar assim. Céu de sardas. A Sofia tem pintinhas. As pintinhas da Sofia são muitas. A Camila tem sardas. As sardas da Camila pousaram nela. A Camila contou à Sofia que foi a Via Látea que caiu em cima. Mas como toda a gente sabe, as estrelas não brilham na pele. Por isso, aquelas que caíram resolveram viver disfarçadas de sardas. As costas da Camila são um teto de estrelas. Entre as pintas da Sofia, há muitos caminhos possíveis. Ela costuma dizer que basta escolhê-los, traçá-los e deixar-se levar. Para não se perder, a Camila inventa um mapa. Entre duas pintinhas, viaja do cotovelo ao ombro da Sofia. Depois, atravessando quatro pintas acidentadas, sai do mar das costas até à falésia do pescoço, passando pela onda da coluna. A Sofia também se demora entre as sardas da Camila. Inventa números, um para cada sarda. E depois, desenha as linhas por ordem. Pouco a pouco, começam a surgir todo o tipo de personagens. E tudo pode acontecer. É este o jogo de que a Camila e a Sofia gostam mais. Andar pela pele uma da outra e explorar. E perder-se entre pintas. E unir estrelas. E inventar histórias num céu de sardas. Vitória, vitória. Acabou-se a história.